E aí família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal né, Jorge Vlog. E no vídeo de hoje é um vídeo bem diferente né, sejam bem-vindos, eu sou o Jorge pra quem não me conhece né, prazer. E esse vídeo é um vídeo bem diferente aí né, vou falar pra você aqui 7 coisas que você não deve comer quando fizer uma tatuagem, não tem? Uma tatuagem que você queira colocar um pincel, não tem? Eu tenho várias né, tenho um bocado de tatuagem aqui e os tatuadores recomendam muito pra gente, não tem? Porque assim, a tatuagem nada mais é do que um trauma bem causado por agulha né, e tinta entre as peles, não tem? Igual como se fosse um corte, que nem você pega um corte, não tem? Quando você pega um corte que a gente não pode comer muita coisa reimosa né, principalmente carne de porco né, Ela é a primeira que você não deve comer né, mas vamos aí ao assunto que interessa né, que é as 7 coisas que você não pode comer quando fizer uma tatuagem, beleza? Mano, a alimentação, ela é um dos principais fatores né, influenciador na cicatrização da pele né, a gente deve ter pelo menos uns 15 dias né, não tem? Não deve ser indicado a gente comer esse tipo de produto aí que eu vou dizer pra você, durante uns 15 dias né, após a realização da tatuagem né, beleza? Família, a primeira é frituras né, a primeira porque frituras contém muito óleo né, óleo e é bastante reimosa E essa é a primeira né, a segunda é a carne de porco, porque a carne de porco que eu falei né, é muito reimosa Não só pra você que faz tatuagem ou você que pega um corte, mas pra você que é mulher também, que tá naqueles dias não tem, se você é mulher você sabe Não é indicado também né, para a tatuagem, porque é muito, muito, muito reimoso O terceiro são carnes processadas não tem, como por exemplo, presunto, linguiça, bacon, que é tudo feito de porco né, salame, salsichas e mortandelas São os produtos de carne processada que você não deve comer, beleza? A quarta é o camarão, o camarão é um dos principais né, porque assim, esses alimentos são mais alérgicos Por exemplo, o camarão, o camarão pode causar reações locais na pele, não tem? Aí, a quinta são doces, principalmente chocolate, porque o chocolate contém muito gorduras também né, que é igual que nem frituras O chocolate também contém muitas gorduras né, nele principalmente E a sexta, a sexta são refrigerantes, você não deve beber refrigerante né E a sétima, já incluindo a sexta, a sétima são bebidas alcoólicas né, porque já tá dizendo né, álcool Aí álcool com sua pele inflamada né, você já sabe o que é que vai ocasionar né Vai dar aquela inflamada mesmo, bacana, inflamada que você vai gastar dinheiro, vai comprar remédios para poder sarar né E você não quer isso né, quer? Tem certeza que você não quer que sua tatuagem inflame, para você gastar dinheiro né Porque já basta o dinheiro que você gasta para fazer ela e comprar a pomada né Que você tem que botar em cima para cicatrizar Aí você pega como uma bicha reimosa dessa aí, uma carne reimosa ou uma bebida alcoólica aí E vai inflamar tudo né, aí o que é que adianta? Não adiantou nada né, por isso leve ao pé da letra aí, certinho, as coisas que você deve comer e que não deve Essas são as que não deve, se você quiser que eu traga aí o que você deve comer né, que é para cicatrizar mais rápido Deixe nos comentários aí que eu vou trazer para vocês aí algumas coisas né, que você deve comer para cicatrizar mais ligeiro E outra coisa família, vou deixar uma dica bônus aí para você né, mas antes já se inscreva no canal E ativa o sininho de notificações aí para estar recebendo aí todos os nossos vídeos né Esse é um vídeo diferente aí né, do que está hábito acontecer no canal Mas resolvi fazer esse vídeo aí, especialmente para você que quer fazer tatuagem né Porque hoje em dia, quase todo mundo tem tatuagem né E a dica bônus é assim, quando você fizer sua tatuagem, você não deve tomar sol não tem, no local da sua tatuagem Você proteja ela com a manga comprida não tem, se você trabalha no sol ou trabalha com poeira Não deixe pegar poeira e nem sol beleza, porque vai desbotar sua tatuagem todinha Beleza Família E é isso aí, esse foi só um videozinho aí de dica aí para você que quer fazer uma tatuagem, que pretende fazer Serve também para você que quer colocar pinça aí também né Isso serve também para isso, essas coisas que eu falei, você deve invitar também Beleza E é isso aí, isso aí foi um video aí de dicas aí para você beleza Se gostou, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações aí para estar recebendo mais vídeos beleza Fui e tchau